E a USESP, ela indica o tipo de instrumento que você tem que comprar? Tem alguma discussão desse tipo ou não? Não, não. Inclusive, uma história engraçada de quando eu fiz o concurso, quando eu fiz o concurso, eu ganhei o concurso, o Cláudio Cruz, na época, que estava com o principal da orquestra, o Manoeli, junto com o Nesli, que era o maestro da época, estavam comentando ali, falei, pô, será que o violino que é? Será que é um violino italiano, não sei o quê? Antigão, não sei o quê? Eu falei, não, é um instrumento alemão que eu sempre tive, é um instrumento bom, muito bom, alemão, mas não tinha nenhum valor financeiro muito alto. Eu acho que vai também mais, por isso que você falou, que não importa também o instrumento. Mas tem orquestra que tem isso, não é? Tem, tem, tem orquestra que existe, que vê, que fala que o som não combina e tal. Tem que ser mais assim, mais assado, mais escuro. Exato, o maestro não combina, o maestro não gosta muito desse som e tal. Aí eu tenho uma história de um menino que trabalhava na orquestra de São Bernardo, há muitos anos atrás, e o menino tinha um som doce, maravilhoso, tocava trompa, tocava muito bem, mas muito bem. O menino era incrível e estava trabalhando junto com um rapaz, um amigo nosso, que fazia a primeira trompa, ele trouxe, falou assim, essa menina aqui eu acho que vai fazer um concurso muito bom. Fez concurso, ganhou a vaga e começou a trabalhar lá, e o instrumento era maravilhoso, o som era maravilhoso. E quando a gente foi conhecer, depois que ele já tinha passado no concurso, conhecer, o instrumento dele era um instrumento horroroso, era emprestado de uma escola, instrumento amassado todo, sabe? E o menino tinha que ir na escola para estudar, porque era um negócio, uma história assim, de superação, talento era totalmente o menino, o menino que estava dando um show para a gente ali, tocando trompa, com um som lindo, super afinado e com um instrumento bem mais ou menos. O pessoal fala para mim, Ricardo, qual que é o melhor instrumento para eu começar? Eu falei, cara, o que cabe no seu bolso. Não o que cabe aqui, mas o que você vai conseguir pagar agora. Você começar, você não ficar assim, ah, eu não comecei porque eu não tenho dinheiro para comprar um violino de quatro, cinco mil reais, não, eu queria... Não, cara, começa, não é? Depois você vai lá e, que nem o cara, passou na USESP. Passou na USESP, passou na orquestra de soberanagem, enfim, e é isso, agora faz muito tempo, dois ou três alunos meus, ah, não, professor, eu preciso trocar de instrumento e tal. E por quê? Não, porque isso aqui já não dá mais. Não, não, peraí, vamos fazer o seguinte, você está descontente? Você tem condições de comprar um jogo de corda melhor? A corda tal... E como você leva para ajustar o cavaleiro? Vamos ajustar, é isso, leva no ano, vamos ajustar. Nossa, daí o cara... Mudou, então o que muda? Tipo, não precisa gastar cinco mil reais, gasta quinhentos, gasta quatrocentos. Isso. Aí, tipo, e continua, tipo, e graças a Deus, os três, quatro alunos aí estão felizes, falou, graças a Deus, falou, não, fica aí com esse instrumento até você aguentar e você estiver realmente tocando muito, muito, muito bem, e aí você tem condições de comprar um instrumento melhor, mas deixa lá para frente. Lá para frente, agora não precisa, né? O resultado não é esse, o resultado vem com o seu estudo, seu trabalho, não é o primeiro. Não adianta, não adianta. Não adianta, é.